Eu vou mostrar pra vocês como é que vai fazer... ... ... ... ... ... ... Eu não tô entendendo o que você quer dizer! Eu vou fazer um vídeo com uma pista... ... 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 Ora, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meus amigos E hoje um vídeo pra salvar a alma de vocês, meninos Ai, meu Jesus Problema de biblioteca, meu Deus do céu Nexplaine 11, Nexplaine 10, vestibular Muita gente tem dúvida com essas bibliotecas, meus amigos Muita gente tem dúvida E é uma coisa que eu vou tentar solucionar hoje E como que funciona isso, meus amigos Biblioteca, o que que é e pra que que serve Vou dar um exemplo pra vocês aqui, meus amigos Eu vou abrir aqui E scenery, se erra, delta, tango, fox, Xplaine É assim que eu procuro o cenário Ai, só que eu não achei Ixi, rapaz E scenery, ananana Aqui, do Rafael Pereira Ok, sim senhor O gajo é esse aqui Eu vou explicar a historinha A historinha é a seguinte Subiu o cenário De Tatuí, Serra Delta, tango, fox Me falha a memória, isso e cá Então eu tô passando aqui pra ver se não está aqui mesmo Tatuí, não Tatuí não aparece aqui pra mim Tá aqui, ó Tatuí, é esse aqui mesmo Por que não apareceu pro Lical? Enfim, é esse cara aqui, ó O lance é o seguinte Baixei, instalei o cenário Só que pra mim deu problema Por que deu problema? Problema de biblioteca O que que acontece? O Rafael quando modelou esse cenário Os objetos que ele tá usando no cenário Estão nessas bibliotecas aqui, ó Tá vendo essas bibliotecas? Então, ou seja É obrigatório Pra funcionar Esse cenário no seu explain Você ter essas bibliotecas aqui No meu caso A que deu problema Foi essa CDB Library Mas não porque eu não tinha Porque ela tava desatualizada Então ele usou um objeto Da biblioteca atualizada Que eu não tinha na minha versão Então foi obrigado a baixar de novo Pra resolver o problema Né Vamos abrir aqui no explain Eu vou abrir aqui o cenário de Tatuí Vou meter aqui, ó Serra Delta, tango, fox Vou pegar Cezinho Não, não Vou pegar o 1900 1900 Na pintura da LeForce Vamos pensando Vamos fazer o seguinte Vamos pegar Vamos pegar o nosso helicóptero, vai O 429 Ok? O 429 Vamos pegar ele aqui Vamos customizar Vamos colocar lá no Vamos colocar na grama Isso, o Gate 2 é pra grama Ok? Tá bem Vamos colocar ele ali Certo? Ok? Começar o voo O explain vai carregar Ok? Abriu Muito bem Abriu aqui Tirar esse cara daqui Ok? Ó Vocês podem reparar Deixa eu fechar isso aqui Fechar isso aqui pra ajudar Fechar isso aqui também Tá fechado Vocês viram lá que agora Nessa versão nova do explain Ele mostra o erro em cima Né? Antes ele mostrava Dava um disclaimer antes Então Você pode ver que ele já deu um erro ali Ó A dizer que teve um problema no cenário da Twin Tá? The center may not lock correct Ou seja Talvez não esteja correto o cenário Por quê? Por falta de biblioteca Algum arquivo ficou faltando Né? Se você É... Abrir aqui ó Deixa eu minimizar Deixa eu fechar Ok Vamos ir aqui pra área de trabalho Vamos abrir aqui nossa pastinha da explain Quando dá aquele erro Ele vem pra esse arquivo aqui ó Tá vendo? Log.txt Tudo que acontece no explain Ele gera esse arquivo log Então é dentro dele que tá a informação Que a gente precisa Com relação ao erro Qualquer erro que tiver no explain Você consegue saber Visualizando esse arquivo de log Tá? Então se você abrir ele Dá dois cliques nele Você vai maximizar ele Ok Tá? Vamos lá embaixo Tem que descer Lá no final Tá Aí você vem agora de baixo pra cima Você vai procurar um quadrado Aqui ó É isso aqui ó Esse aí é o erro Tá vendo? Sempre o erro vai tá Antes dessa mensagem Então você pega as linhas de cima Tá vendo que ele tentou carregar o cenário? Então E na linha de baixo ele já fala Enable to load object fire Custom center CDB library Buildings Barra Carbri Brouses Barra Build Underline Carbri Brouses 3.object Ou seja Ele não encontrou Esse objeto Por isso que ele deu erro no cenário Então é aqui que você encontra Sempre desce até o final Sobe um pouquinho Você vai ver É esse quadradinho aqui Que é a mensagem de erro Pra você identificar qual que é o erro E aí então o que acontece Você tem que baixar A biblioteca Então você vai lá Abre lá no 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 seu browser Vou colocar library Né? Já copiamos lá CDB library Explain Que é no caso a minha Que tá dando problema Ok? Depois eu já vou chegar Onde eu quero Onde eu quero chegar Pra explicar pros senhores Entra com o seu login Ok? Ok? E aí você vai baixar No meu caso aqui É só eu baixar Essa biblioteca Vamos guardar aqui o ficheiro Ok? E vai iniciar o download Da biblioteca Eu vou baixar ela Depois nós vamos descompactar E jogar na pasta Tá resolvido o problema Ela vai baixar rapidamente Ok? Mais alguns segundos Ok? Pronto Então tá aqui Vou puxar pra área do trabalho Vai descompactar Botãozinho direito Aqui Extract CDB library Ele já vai extrair Pra uma pasta Já com o nome do No arquivo Ok? Feito isso Só checa se dentro Dessa pasta Não tem uma subpasta No caso aqui tem Se você clicar nela Você vai ver que Dentro da subpasta É que tá os arquivos Que a gente precisa A gente vai copiar O que tá dentro da pasta Dentro da subpasta Que é o que interessa pra gente Vamos jogar aqui Na Custer Senor Que é onde tem que ficar A biblioteca Porque depois A gente tem que organizar No SenorPack.in Senão não vai funcionar Ok? Pronto Tá feito Então tá aqui Já tá CDB library Se eu não tivesse Se eu fosse colocado Pela primeira vez Tinha que organizar No SenorPack.in Tem esse arquivo Lembrando que tem que ficar Os cenários em cima E as bibliotecas embaixo Então o meu já tá Aqui ó O meu já tá nessa linha aqui Já está organizado Então Essas são as bibliotecas Tá? Tem que ficar nessa ordem Cenário em cima Biblioteca embaixo Porque o X-Plane carrega De baixo pra cima Se não Ele tem que carregar As bibliotecas Pra depois carregar O cenário Tá? Salvou o arquivinho Vamos abrir agora o X-Plane E vocês vão ver Que não vai dar erro Cara ó Ó Novo voo Tatuí Já está certo É só começar o voo Acabando de abrir Abriu Ó Sem erro nenhum Resolvido o nosso problema Meus amigos Vê como que é simples E objetivo É aquilo que tem que fazer É só É só checar no log Qual que é o problema Que deu no cenário Com certeza vai ser Problema de biblioteca Né? A grande maioria das vezes É problema de biblioteca Aí ó Nosso cenarinho já tá aí ó Show de bola Show de bola Bom Voltando aqui Como é que funciona Na verdade Todas as bibliotecas Não tem que baixar Uma ou outra Porque Todas as bibliotecas Todos os cenários Desenvolvidos Cenários custom Que são desenvolvidos Pelo Desenvolvedores Individuais Autônomos Sei lá Seja como você Queira definir isso Eles vão usar Algum objeto De alguma biblioteca Então não tem que baixar Só a CDB Library Por exemplo Que foi essa Do problema Que eu tive no cenário Tatuí do Rafael Pereira Tá? Você tem mesmo Que baixar Todas as bibliotecas E não somente Baixar todas as bibliotecas Se ela sofrer Alguma atualização E o desenvolvedor Utilizar algum objeto Nessa biblioteca nova Vai aparecer o erro Pra você na mesa E você vai ter que baixar De novo a biblioteca É assim que funciona No Explain Não tem hipótese Não tem outra via É desse jeito E como que você vai fazer? Você tem que vir aqui É... Full Library Explain Vai aparecer aqui Master List of Libraries Você vai entrar aqui Nesse cara Então o que que acontece? Esse cara aqui Esse... É... David Duck Ele criou essa lista Ele criou essa lista aqui Das bibliotecas essenciais Por Explain Então aqui tá... É... É praticamente Improvável Vamos colocar aí Vai 80% de chance Vai 90% de chance Tá De você não ter o problema Mais de biblioteca Depois que baixar essas bibliotecas Do contrário Só se o desenvolvedor Utilizar alguma outra Que não esteja aqui Ou Se utilizar alguma Que já está desatualizada Você tem que baixar novamente Então seja Você vai entrar aqui Eu vou deixar o link aí na descrição Ele tinha aqui um esquema Ele tinha... Não sei se era ele Cara Eu lembro de ter visto uma vez um esquema Que dava pra baixar todas de uma vez Baixar todas de uma vez Mas não Você vai ter que baixar na unha Não tem jeito Você vai vir aqui ó 3D People Library Vai entrar aqui na página Do People Library E vai baixar Aí vai pegar ela Descompactar E colocar lá na pasta Custom e Scenery Da X-Plane Que fica aqui ó Custom e Scenery Tá E vai jogar ela aqui dentro Certo Lembrando que é aquilo que eu falei Depois você tem que vir aqui No Scenerypack.in E organizar As bibliotecas Tem que ficar sempre embaixo Do cenário Então os cenários ficam As linhas de cima É tudo cenário Tá Depois que vai ser As bibliotecas Embaixo fica as bibliotecas Tá bem E joga pra cá E assim você vai fazer Com todas as bibliotecas Sem exceção BS2001 Library Come the Belly CDB Library Também vai meter lá Semiter Library E aí vai Custom Traffic Esse Europa até que nem precisa A não ser que você voa na Europa Mas FF Library Esse aqui é importantíssimo Load Library FJS também Flags Flags of the World Tem que baixar todas Sem exceção Vai baixar todas Jogar na Custom Scenery E vai organizar No Scenerypack.in Feito isso Vai acabar seu problema De biblioteca Se tiver alguma específica É naquele arquivo Que eu mostrei No mais É basicamente É isso Certo? Então senhores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você não é inscrito No canal Se inscreve aí no canal Deixe aí uns comentários Mande um salve Deixe o DS Para próximos vídeos Que a gente vai estar gravando aqui Deixe o seu joinha Para ajudar O canal Se quiser contribuir Com o canal Entra aqui no Paypal Faça sua doação Se não tiver dinheiro E quiser contribuir Com o dinheiro do FS Economy Manda lá Mario Lopes DC3 E mande aí sua gana Pelo FS Economy Para ajudar a nossa empresa Ali Forse Vertical Service LDA No FS Economy Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Os Aliados Falou Um abraço Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri